Suzana, adorei esse vestido que você está usando. Olha que lindo o vestido da Suzana. Lindo esse vestido. É super gostoso. É um vestido básico, não tem muitos detalhes, nada. Porém, ele veste super bem, deixa o corpo bonito. Esse barrado agora também, que está super em alta, dá uma modelada legal no corpo. Uma graça. Ele colocou um acessório, um brinco com mais estraz, mais pedraria, uma pulseira também, já dá um look mais sofisticado. Exatamente. Agora, o próximo vestido que a gente vai mostrar é a cara do verão, do verão brasileiro, né? Exatamente. Esse vestido está super Brasil, super verão, uma delícia, todo soltinho. Também acinturadinho, né? Valoriza bem a cintura. Valoriza a cintura e, chegando a cintura, ele faz esse rodadinho, né? Que está muito em alta, misturado com um tule, que também continua em alta. Sim, sim. Então, esse vestido está a cara do verão mesmo, primavera, verão. Agora, mais um look que é a cara do nosso, está a cara do nosso verão, coloridaço, que é essa saia linda. Linda, né? Amei esse detalhe que ela tem na frente, né? É, como se fosse um drapeadinho, né? Mas, bem discreto. E essa cor, que também está super linda, amarelinho, de bico, outra tendência forte agora para o nosso verão. E a t-shirt, né? Floral. Cores clarinhas, combinando, super bonita, super florida, bem bacana. E aqui na Rosa Retro, chegou uma coleção de jeans, inclusive os coloridos. Este, eu achei lindo. O look ficou perfeito, Suzana. Perfeito, né? Essa flare nossa é a tradicional, né? Jeans, básica, porém ela veste muito bem. Quem prova essa calça, ama. Porque a cintura dela é mais alta, ela tem elastano, então ela é muito, muito confortável mesmo. Tem um caimento ótimo, né? Ótimo, não precisa, olha, mal fazer barra. Às vezes não precisa, porque ela entra igual uma luva no corpo, perfeita. Nossa, e esse bode, Suzana? Que que é isso? Isso, outra coisa que eu estou usando bastante é a flare, né? De cintura mais alta com bode, que deixa o corpo também muito bonito. Esse bode colorido com bojo, que todos os nossos bodes, eles têm bojo, né? Para não precisar se preocupar com sutiã, com nada. E as costas dele também, mistura do tule com a renda. Lindo, lindo. Amei. Aqui na Rosa Retro, olha, hoje a gente mostrou só um pouquinho, mas tem mais vestidos, mais saias, shorts, as calças, a coleção flare maravilhosa, né, Suzana? Toda semana chegando novidade. Não para. Aqui na Rosa Retro, te esperando, na Santa Cruz, esquina com a 13 de maio. Rosa Retro, já gostou de algum look? Liga para a Suzana. Isso, nosso telefone é o 3377-8698. Temos a nossa página também no Face, Rosa Retro Boutique. Só curtir a gente, acompanhar as novidades. E lembrando também que agora estamos atendendo até as 18h30. Das 9h às 18h30. Melhor ainda. Parabéns pela coleção, Suzana. Obrigada. É a Rosa Retro. Tá linda a coleção Rosa Retro.